Vamos lá! É agora! Essas palminhas, vamos lá lá em cima! Vamos lá meninas, puxar por este pessoal! Isso! Hoje, quero ir a bichar na boca, você! Viver a vida louca! Hoje, vou deixar-me ser tonta Viver a vida louca Viver a vida louca, isso! Liga! Hoje, não quero mais chorar Não vou ficar em minha casa Vou me vestir e maquiar Bailando até de madrugada você É para esquecer o mal de um dor Vou parar a noite, curtir e dançar Naqueles a paz que me encantou Vai ficar louco, mas já não dá mais comigo Viver a vida louca, viver a vida louca Quero ouvir aí! Viver a vida louca, viver a vida louca Vamos lá meninas! Hoje, quero ir a bichar na boca Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca E vir ao pé do céu Viver a vida louca, viver a vida louca, viver a vida louca Viver a vida louca, viver a vida louca Vou parar a noite, curtir e dançar Aqueles a paz que me encantou Vai ficar louco, mas já não dá mais comigo Hoje, vou ser Hoje, vou deixar ser tronta Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje, quero ir a bichar na boca Viver a vida louca, viver a vida louca Hoje, vou deixar ser tronta A voz é comigo Isso, venham mais para a frente, para a minha virinha É, 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 é Para aqui, para aqui, para a minha virinha Isso, vamos lá meninas Quero ouvir o sinto da gente Hoje Viver Quero ouvir Hoje vou deixar ser tonta Viver a vida Hoje vou querer beijar na boca Viver a vida louca Viver a vida louca Hoje vou deixar ser tonta Viver a vida louca Viver a vida louca Viver a vida louca